Música Oi rapaziadinha, começando aí um vlog diferente aí pra vocês. Hoje é sábado, agora são o que? 9 horas da manhã. Tamo indo lá pro CT do Palmeiras lá, que a torcida vai comparecer hoje lá no CT, vai dar um apoio. A mancha vai fazer a caminhada aí até o CT e a gente vai acompanhar junto. Concentra essa hora é 9 horas, mas eu vou passar aqui numa loja de fogos aqui. Depois a gente também vai pegar o nosso brother também, o Alan, que vai colar com a gente. Tá um trânsito, filha da puta aqui. Você passa, puxou, puxou e segura. Se quiser pôr no chão, tá pôr no chão. Gastei uma graninha, rapaziada. Gastei uma graninha boa, mas vale a pena, né? Não, passei aqui na loja de fogos e agora vou pegar meu brother lá, o Alan. E o trânsito parado, atrasando a TV Alviverde. Mas a gente vai chegar, se Deus quiser. O bebê do Alan, estacionamos aqui, mesmo no estacionamento do Palmeiras aqui. Chegamos com os kits aqui, ó. Tamo com o kit, ó. Chegamos com o kit. Chegamos com o kit. Vamos acordar todo mundo aí. E é isso aí, mano. Vamos chegar lá pra ver como é que tá. É isso aí, rapaziada. Chegamos com o kit. 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 Tá foda, hein? Tô cansado, hein? Os caras estão andando rapidão, hein? Enquanto se manter aqui na frente tá foda, hein? A Lancha Verde quer ver você campeã Não importa o que diga Essa imprensa de outra filha da puta Eu te ensinei todas as partes Qualquer palmeira tem que voltar Para nos inventar Quando foi jogado sequer Todos eles correram Não tiveram força nem garra para nos inventar Qualquer a sua vida é você que eu quero Solta a voz aí, solta a voz aí Rodrigo, é pra cantar, irmão! Eu tô na Lancha, eu tô em festa Eu faço carnaval com o Palmeira J Eu vou pra ser de mar Ganhando ao vermelho Não paro de cantar O dia que eu morrer vai demorar Eu quero meu cachorro Pisa de verde e branco Com o meu coração Alegria, alegria Olê, 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 olá! Eu sou da mancha, eu tô em festa Eu faço carnaval com o Palmeira J 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 Você é meu bequerê Eu vou falar pra todo mundo Vou falar pra todo mundo Eu vou falar pra todo mundo, vou falar pra todo mundo Eu só quero é você, meu palmeira, meu palmeira, meu palmeira Você é meu bem querer Eu vou falar pra todo mundo, vou falar pra todo mundo Eu só quero é você Eu vou falar pra todo mundo, vou falar pra todo mundo Eu só quero é você, meu palmeira, meu palmeira Você é meu bem querer Eu vou falar pra todo mundo, vou falar pra todo mundo Eu só quero é você Como eu te quero, com muito amor Eu te veneno, vou de porco, vou de porco Vou de porco Vou de porco É eu, Felipe de São Mateus Felipe de São Mateus É nóis, calado, palmeira Aí mais um aqui, ó É nóis, vai pra descer, é nóis Valeu É, pegou o Viverde bancando a festa, tio 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 Nascente escas Não existe descer, não없ando a festa, a rede baile Agora, 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 ja, agora portal Aaa, agora, agora Viverde bancando, viverhouse a obciedo E �分 boot Vamos, vamos Técnico 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 E assim ficou pronto. 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 E aí